Sindicatos e entidades interditaram na manhã desta terça-feira um trecho da BR-304 em defesa dos campos terrestres da Petrobras. Estavam presentes na mobilização o Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Rio Grande do Norte, Movimento Sem Terra, entre outros. Pedro Lúcio Góes, secretário-geral do Sindipetro, explicou a luta do movimento. Bem, nós estamos hoje nos inseridos numa luta nacional, um dia nacional de lutas contra a privatização da Petrobras e contra a saída da Petrobras do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos o acirramento dessa saída e privatização da Petrobras desde junho do ano passado, de 2015, quando foi anunciado no novo plano de negócio da empresa, a privatização de quase metade de toda a empresa. No estado do Rio Grande do Norte significa privatizar 25% de toda a produção que a Petrobras tem aqui no estado. E a Petrobras representa hoje 47% de toda a produção industrial do estado. Então a saída de uma empresa como essa, como a Petrobras, com seu papel social, com o papel de propulsor do desenvolvimento do estado, causaria para a população portiguar uma série de danos, deixaria um rastro de desemprego e um rastro de dificuldades para as famílias portiguares. É contra isso que nós estamos nos mobilizando hoje, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas no país inteiro. Já temos paradas em BES no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, na Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e no Ceará. Então realmente é uma luta que toda a sociedade tem que estar unificada, tem que estar apropriada sobre isso para defender a Petrobras, porque defender a Petrobras é defender o Brasil. Sobre as demissões que a empresa vem enfrentando, Pedro afirmou que desde que isto vem acontecendo, o sindicato procura fazer mobilizações. Pedro também comentou sobre a presença das entidades na mobilização e aproveitou para convocar a população para os próximos atos. Isso, o sindicato dos petroleiros no país inteiro conclama a população a defender a Petrobras. Essa não é uma pauta corporativa em que nós estamos lutando por aumento salarial, vale alimentação, auxílio saúde, alguma coisa assim. Nós estamos lutando em defesa da soberania nacional, em defesa da geração de empregos e do papel da Petrobras como propulsora do desenvolvimento nacional. A greve já está prevista para acontecer na próxima sexta-feira, dia 29 de julho. A orientação do sindicato é que, caso as reivindicações não sejam aceitas, os trabalhadores próprios e os trabalhadores privados paralisem as suas atividades. Recentemente, a estatal anunciou a venda dos campos de riacho da Forquilha em Macau. Gutenberg Barbosa, funcionário da Petrobras, disse que caso o campo venha fechar, muita gente vai passar por necessidades. Se você comparar uma empresa nossa e for uma empresa aqui perto que tem, pouca gente toca o campo. Então, vai passar de jeito, passando necessidade na região, vai ser grande. A empregabilidade da Petrobras aqui é muito maior do que se imagina. Vai atingir o social geral. Em toda a região nordeste, o social é que vai pagar o preço. Fernando Barbosa, integrante do MST, Raimundo Barbosa, do Sindicato de Trabalhadores nas Indústrias da Construção e Cláudia Lopes, da Marcha Mundial das Mulheres, ressaltaram a importância da participação dos movimentos nesta luta contra a privatização da Petrobras. O que é uma luta é da classe trabalhadora, né? O movimento sem terra entende que o que vem afetar a Petrobras, afeta toda a classe trabalhadora por ter compreensão que ela é parte do desenvolvimento da sociedade, né? E aí a gente unifica nacionalmente nesses atos, junto com os petroleiros, junto com todos os sindicatos. Olha, é muito interessante a participação do Sintracom, porque a Petrobras saindo daqui do Rio Grande do Norte, ela vai estabilizar diversas cadeias produtivas. Não só o pessoal da terceirizada que trabalha na Petrobras, como a construção civil e o comércio em local aqui da região de Mossoró. A Petrobras é nossa, nós estamos aqui, as mulheres não poderiam estar de fora porque é um bem, um patrimônio do Brasil e que nós a cada dia estamos perdendo, né? Os nossos espaços, o nosso patrimônio. Em todo o Brasil, a Petrobras está colocando à venda 104 concessões de exploração e produção. No Rio Grande do Norte, os 38 campos colocados à venda produzem aproximadamente 15 mil barris por dia, representando cerca 23,5% da produção total do Estado.